E a TV Record Cuiabá apresenta a partir desta segunda-feira uma série de reportagens sobre os desafios que serão encontrados pelos novos governantes de Mato Grosso a partir de 2015. Os problemas são antigos e na maioria das vezes aguarda há décadas a solução definitiva. É o caso, por exemplo, da logística e das poucas opções de modais de transportes presentes no Estado. Mas além destes que são gargalos que interferem diretamente no desenvolvimento de Mato Grosso, caberá aos candidatos a presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais lidar com a falta de confiança do eleitor nos políticos e gestores públicos brasileiros. Diariamente, centenas de caminhões partem de fazendas, armazéns, frigoríficos e indústrias localizadas nos 141 municípios matogrossenses. Muitos ficam dias na estrada até chegar ao destino final. Maior produtor de grãos do país, Mato Grosso possui 30 mil quilômetros somente de rodovias estaduais. Por elas, começa o escoamento de grande parte da produção do Estado. Mas nem sempre concluir estes curtos trajetos é tarefa fácil. Dos 30 mil, apenas 6 mil quilômetros são pavimentados. O restante é de terra. Quando chove, muitos pontos ficam intrafegáveis. Dados do próprio governo mostram que seriam necessários 650 milhões de reais para recuperar as vias num prazo de dois anos. Somente para a conservação e manutenção seriam mais 270 milhões de reais ao ano. Um exemplo simples deste descaso é a rodovia dos imigrantes, que liga a BR-364 do sul ao norte da capital. Um trecho de apenas 28 quilômetros. E hoje é percorrido com certa velocidade, mas há pouco tempo a situação era bem diferente. Eu estava gastando mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia para chegar na perna do Correio da Costa, para sair na 3,64. Tudo isso só nesse trecho? Só nesse trechinho aqui. Agora, imigrantes é de responsabilidade do governo federal. O trecho foi federalizado no ano passado, alternativa apontada para resolver de uma vez por todos os problemas do local. Mas para quem trafega por aqui há mais de 20 anos, como o seu Alcides, é difícil acreditar em melhorias. Esse político aí, se for esperar deles, pode esperar nada mais. Assim como a rodovia dos imigrantes, Mato Grosso possui uma extensa malha rodoviária federal. É por ela que a maior parte da produção do estado é levada até os portos. A BR-163-364 é hoje a principal rota de escoamento da produção matogrossense, que tem como destino os portos de Santos e Paranaguá. Porém, se fizéssemos o caminho inverso, levando a produção sentido a região norte, até o porto de Santarém, no Pará, os custos do frete podem cair significativamente. Mas para isso, é preciso que a pavimentação da rodovia seja concluída até lá. O percurso está em obras e, quando pronto, pode reduzir em até 15% os custos do frete. Além disso, outros trechos estão sendo duplicados e também devem facilitar o tráfego, reduzindo o tempo e o custo das viagens. A grande parte da produção do Mato Grosso está ao longo da BR-163. E ela é uma estrada para o escoamento da produção vital. Não só para levar até alguns portos, como de Minitituba, no Pará, ou até Santarém. Então, é vital que essa BR-163 seja feita, duplicada e tenha condições de trafegabilidade. De acordo com o estudo do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, EMEA, em torno de 58% dos produtos que deixam o Estado com destino a outros países, passa pelas BR-163 e 364. Desse volume, metade é deixada na ferrovia em Rondonópolis, seguindo de trem até os navios. O restante continua pela estrada. Somente 13% vai para o norte, tendo como rota a rodovia entre Sapezal e Porto Velho, no estado de Rondônia. De lá, as cargas são levadas pela hidrovia de Porto Velho até Manaus, ou Santarém. Aumentar o transporte feito por ferrovias e hidrovias é outro grande desafio para reduzir o preço do frete. Segundo o estudo encomendado pelo projeto Centro-Oeste Competitivo, O custo para escoar cada tonelada pode ficar R$ 100,00 mais barato com a implantação de novos modais. Nós temos hidrovias, nós temos que fazer ferrovias, nós temos que realmente implantar a estrutura de hidrovias que nós temos para que seja escoada a produção. E nisso aí, realmente, você vai poupar as estradas, que não são tão boas para se escoar a produção, caminhões é o mais caro meio de transporte que existe, e nós não podemos fazer isso com essa imensa produção de Mato Grosso. Nós temos que sim ter alternativas para isso aí. E temos como ferrovias e hidrovias, devemos batalhar muito em cima disso para que a gente possa escoar essa produção que é crescente. O Mato Grosso é um estado de produção agrícola, então nós temos que cuidar para que esses gargados que nós temos hoje não nos asfixiem amanhã. Estas alternativas também são defendidas pelas empresas do setor de transporte, responsáveis pelo escoamento da maior parte da produção do estado. Porém, segundo o sindicato que representa o setor, começam a ser pensadas em um sistema de integração, que garanta menos tempo e custo nas viagens. Há uma necessidade da integração. Precisa primeiro fazer o dever de casa, que é entregar as rodovias, mas é humanamente impossível você ficar pensando em caminhões que sempre estão transitando em longas distâncias. O bom retorno financeiro para o transportador é média distância. Para isso precisa de uma ferrovia eficiente, hidrovia também, e todo o modal interligado. Assim, teremos um país que pode executar seu papel com amplitude, com exatidão e oferecer esse tipo de trabalho bem executado. Enquanto nós não tivermos essa situação, vamos ficar, digamos, com projetos futuros. Mas sabemos que o caminho é esse. Precisa muita coragem, precisa de determinação, precisa de parceria, aquilo que realmente funcione para que esses sonhos de futuro aconteçam com a maior brevidade possível. Além de beneficiar o setor produtivo de transporte, os novos modais também refletem diretamente na rotina de quem vive na estrada. Márcio ainda lembra do susto que levou quando transitava na Serra de São Vicente. Eu acertei um buraco na pista, na rodovia, e estourou um pneu da dianteira, aí eu acabei saindo fora da pista. Aí tombei o caminhão, aí só foi mesmo danos materiais. Márcio teve sorte de não ter se machucado. Os danos resultaram em três meses de trabalho para consertar o caminhão. E a carga toda foi perdida. Muito buraco, sem sinalização. É um trecho que tem muita ondulação na pista. E nós andamos muito com carga alta. É difícil, é bem dificultoso. E muito movimento, né? Os irmãos que vieram do Rio Grande do Norte já presenciaram vários acidentes em cima da boleia. É a segunda vez que eles transitam por Mato Grosso. Mas as condições do asfalto são as mesmas. Saí de Goiânia e me ensinaram essa para vir por aqui, né? Porque eu já tinha ido pela outra e disseram que essa aqui estava melhor. Aí vim por ela, mas não achei melhor nenhuma. Todas péssimas. Quem conduz o volante é Nilson, porque o irmão Francisco afirma não ter coragem de encarar a vida na estrada. Parece que o Brasil não tem governante para olhar isso aí pelos caminhoneiros. Então, minha vida de caminhoneiro, antes de eu começar, já estou encerrando. Eu estou encerrando ela, não dá para mim não. Eu já disse aí, essa é a última viagem que eu vou fazer mais dele, porque eu não viro mais não. Nós viemos aqui para produzir, e estamos produzindo. E geramos superávit na balança comercial com essa produção que nós fizemos. Com isso aí, nós não só geramos emprego, como arrecadamos impostos. E os impostos, eles são utilizados pelo poder público para nos devolver em forma de infraestrutura. Nós fizemos a nossa parte, eles devem fazer a dele. Nós queremos políticas sérias que resolvam o transporte rodoviário de carga e que não seja penalizado o transportador. Sob pena da sociedade, pagar por isso, e dificilmente, no caso do agronegócio, o transportador não consegue repassar isso em função do predomínio econômico das grandes trades e embarcadoras, sofrendo prejuízos por via de consequência. Legenda Adriana Zanotto